Fala pescador e pescador, a novidade aí da KV para vocês, uma isca consagrada da KV que agora nós também temos aqui no Espaço Pesca, pessoal, a isca Pindá, espetacular, tweet bait, ó, para você que está indo agora para a temporada amazônica dos Tucunaré Assuz, ela vai fazer a diferença na sua pescaria, pessoal, isquinha top, 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 tamanho muito bacana, você vai pegar peixe grande, vai pegar peixe um pouco menor, funciona muito bem aí para os Tucunaré Assuz também, vamos dar uma olhada na bancada aqui, vou mostrar as opções de cores, é uma isca barata, pessoal, e muito, muito, muito produtiva, os bichos não resistem, vamos lá. Pessoal, essas são as opções de cores da Pindá, da Pindá, isca consagradíssima, pega peixe adoidado, tweet bait aí da KV, KV dispensa comentário, é uma isca feita aí para popularizar de vez a pescaria com isca artificiais, são iscas muito boas, consagradas, iscas que pegam peixe mesmo, tá, pessoal? Pega peixe e dá para você ter bastante opção na caixa, porque é isca barata, é isca barata. Vamos começar com essa opçãozinha aqui para vocês, ó, cor 05, pessoal, eu não vou tirar da caixa essa isca, tá, porque a caixa já é vedada e tudo mais, se eu tirar, vou estragar, tá? Então, não vou tirar da caixa, é uma isca que tem aí, ó, a barriga laranja, a lateral dela é transparente, com detalhes, vamos dizer assim, lantejados, digamos assim, e as costas é preta, tá? E a corzinha é a cor 05, tá? Cor 05. Lembrando, pessoal, peso da isca, 16 gramas, peso fantástico para se arremessar, vai conseguir fazer longos arremessos, tá? E ela tem 9 centímetros, que é um peso, é um tamanho muito bacana aí, para você pegar vários tipos de peixe. Lembrando, olha, a garateia dessa isca é uma garateia extremamente reforçada. Para você pescar na Amazonas, vai e vai muito bem. A próxima cor aqui, pessoal, olha só, essa corzinha aqui, dispensa comentário, cor 41, costas, né, dorso, amarelo, limão, amarelo, limão, a lateral dela é branca e a barriga também é branca, com detalhes, tanto no queixo quanto no rabo, de vermelho, cor tradicional da KV, que pega peixe aduidado. Próxima cor, para você pescar em águas mais limpas, né, é transparente. Transparente, com leve detalhe aí, tanto no queixo quanto no rabo, leve detalhe, tanto no queixo quanto no rabo, tá? Olha só. Leve detalhe, tanto no queixo quanto no rabo, de um rosinha meio avermelhado, tá? E ela tem, no meio dela, um papel laminado, que quando você faz assim, você vai perceber, né, que ela vai dando aquela fruta cor, né, ela dá aquele reflexo na água, o que faz com que o peixe fica doido, tá? Essa isca aqui, pega muito peixe, ótima para você usar aí com águas mais claras. Tradicional branco, cabeça vermelha, essa aí eu não preciso nem ficar rodando para vocês verem, essa cor é super tradicional e sempre pega e pega muito bem. Ela é toda branca e a cabeça é vermelha, tá? Código 11, código 11. Vamos para a próxima cor. Pessoal, essa cor aqui imita exatamente o alevino lá do Rio Negro, tá? Branco, detalhe amarelo no queixo e no rabo e as costas preta. Lembra a própria sardinha que existe lá no Rio Negro. Por isso que funciona e funciona muito bem essa cor, tá? Código 19, essa aqui é a branca. Costas ou dorso, se você preferir, preto, com um leve detalhe amarelo no queixo. Muito bacana, a cor que pega demais lá devido aí a similaridade com a sardinha de lá do Rio Negro. Olha só, próxima cor, a famosa transparente, costa, dorso, limão e barriga laranja. Código 09, pessoal. Vou virar aqui para você ver, olha só. O dorso amarelo no limão, a lateral transparente. Também tem aquela folha que quando você mexe ela dá o reflexo, tá? E a barriga laranja. Essa cor é uma cor que pega e pega demais. E por último, uma cor que funciona em quase todos os tipos de água, de coloração de água. Uma cor que eu falo que, para mim, na minha opinião, é uma cor coringa, funciona e funciona muito bem. Indispensável, é uma cor indispensável nas caixas de pesca. É um branco osso, tá? Código 12. Toda branca, né? Com um leve detalhe no rabo e no queixo. Dando uma avermelhadinha assim, né? É muito bacana, funciona, funciona muito bem. Essas são as cores. A isca chama-se Pindar. Como eu falei para vocês, peso de arremesso muito bom, 16 centímetros. A isca tem 9, 16 gramas, tá? A isca tem 9 centímetros, funciona e pega demais. Tweet bait, tá, pessoal? Aquela isca que vem aí, quase numa subsuperfície, nada de mais. Vem toda errática, bem bacana. Pega e pega muito bem. Para você que está indo para o Amazonas agora, é uma isca que é indispensável. Devido ao custo, ser um custo muito baixo, você consegue levar várias cores. E você vai pegar e vai pegar peixe adoidado. O link dessa isca, clica, vai lá, dá uma olhada. Eu entrego para o Brasil todinho. Vai valer e vai valer muito a pena. Vou deixar fixado o link dessa isca aqui na loja Espaço Pesca. Tanto na descrição desse próprio vídeo, quanto também é fixado aí no primeiro dos comentários. É só clicar, você vai conferir. Pessoal, deixa aquele like para a gente, se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal e até os próximos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!